Olá, sou Carol Langan, que sou fotógrafa há mais ou menos 8 anos, mas bem antes disso eu já era apaixonada por tudo que está relacionado a esse assunto da fotografia. Amo essa arte, sempre fiz dela o meu hobby, mas de 8 anos para cá foi quando eu realmente profissionalizei e quis entrar no mercado de trabalho como fotógrafa profissional. Hoje em dia eu sou especialista em newborn e fotografia de casamento e amo fazer a fotografia de família no geral, desde gestante, newborn, acompanhamento infantil até o casamento. Então eu amo tudo que está relacionado a fotografia de família e gosto de fazer perdurar momentos. Meu interesse é fotografar emoções, é registrar sentimentos, é fazer a fotografia realmente contar a história daquela pessoa, daquela família, daquele casal para as futuras gerações. E hoje eu estou muito feliz porque a fotografia me trouxe até aqui a esse canal DG com uma equipe totalmente talentosa e capacitada para trazer conhecimento para vocês. Eu espero realmente contribuir com a minha experiência pessoal, com a minha experiência profissional, quero poder compartilhar um pouco de tudo que deu certo, de tudo que deu errado também, para que vocês possam aprender com meus erros, não cometer os mesmos erros e a gente possa crescer profissionalmente. Eu espero trazer bastante conteúdo para vocês de newborn, de fotografia de família e também da parte empresarial, sobre como empreender na fotografia, como ser realmente um administrador da sua carreira profissional. E é esse o assunto desse primeiro vídeo, como começar na carreira profissional de fotógrafo. O que eu preciso fazer, quais as dicas que eu posso dar para vocês, qual a minha experiência no início de carreira. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Eu tenho 6 dicas simples para que você possa aprender, absorver, registrar e começar a fazer a sua carreira profissional progredir. Primeira dica, ter uma câmera, óbvio, e estudar bastante o seu equipamento. Além, claro, de estudar a fotografia básica, você tem que estudar o seu equipamento, o que você tem nas mãos para trabalhar. Estuda o manual, abre, lê tudo direitinho, com certeza você vai estar bem mais preparado para fotografar. Dica 2. Estuda muito sobre fotografia. Não só a fotografia em tutoriais, em livros e etc. Mas estuda a vida de outros fotógrafos. Estuda a fotografia de outros fotógrafos. Aqueles que te inspiram. Aqueles que inspiraram os que te inspiram. Entendeu? E comece a treinar o seu olhar. Vai pra rua com o olhar de fotógrafo. Esquece o olhar normal. Comece a olhar texturas, linhas, geometria do espaço que você tiver. Comece a analisar as possibilidades de uma fotografia. E aí sim, você vai começar a trabalhar o seu olhar fotográfico. Dica 3. Crie o seu portfólio. Pede ajuda para amigos, para a família. Vai pedindo que eles posem para você. Que eles te deem essa experiência como fotógrafo. E em troca, retribui, entregando lindo ensaio fotográfico. E aí você vai começar a testar luz. Testar geometria do espaço. Testar linhas. Tudo mais, você vai começar a enxergar com o fotógrafo. E aí sim, você vai começar a ter um portfólio. Você vai começar a ter uma obra. A sua arte sendo definida. Dica número 4. Já tem um portfólio? Então agora, comece a usar as mídias sociais a seu favor. Comece a postar as suas fotos no Instagram, no PicArt, no Facebook. Em qualquer rede social. É de graça. E você pode crescer muito com os comentários das pessoas. Com as visualizações. Pede dicas. Pede opiniões de amigos seus. De pessoas próximas. E não liga para opiniões destrutivas. Eu sempre falo que arte é arte. Ninguém pode julgar a minha arte. Se eu gosto de uma fotografia mais fria. Se eu gosto de uma fotografia mais quente. Ninguém pode julgar a arte de ninguém. Então fecha ouvidos para tudo que for crítica não construtiva. Absorve aquelas que vão te ajudar a evoluir. Procura pessoas que entendam e que possam te ajudar de alguma forma. E busca o teu olhar. Busca o teu olhar fotográfico e define o teu estilo. É isso que vai te fazer diferente de outros tantos fotógrafos. É isso que vai fazer o sonho de todo fotógrafo se realizar. Que é quando uma pessoa vê a foto e fala, hum, essa foto é da Carol. Entendeu? A gente precisa definir o nosso estilo no meio de tantos fotógrafos. Não precisa ser totalmente diferente. Não precisa ter uma coloração diferente. Nada disso. Busca o que agrada o teu olhar. O que agrada o teu coração. Busca o teu caminho. E com certeza vai agregar pessoas que correspondam a isso. Que se agradem vendo as suas fotos. Vendo a sua arte. Então é isso. Arte é arte. Cada um tem a sua liberdade para se expressar. Cada um tem o seu olhar. E você vai buscar o seu. Sem olhar para o outro. Busca o seu. Dica número 5. Crie metas. Eu sempre trabalho com metas diárias, semanais, mensais e anuais. Eu acredito que assim a gente consegue evoluir de forma mais rápida. Focado em metas. Quanto mais você alcança suas metas, aí sim você começa a traçar novas metas. E isso vai te ajudar a crescer tanto profissionalmente quanto na qualidade do trabalho que você vai desenvolver. Como meta diária, por exemplo, eu sempre tenho aprender com um tutorial do YouTube, estudar uma fotografia, ver o que eu poderia fazer melhor ou ter um ensaio editado por dia. Essas são algumas das minhas metas diárias. Metas semanais. Quantos ensaios você quer ter por semana? Traça as suas metas semanais, tanto baseadas no seu orçamento, quanto no que você investiu. E aí sim, você vai poder ver o número de trabalho que você quer ter por semana e o número de clientes que você quer atender, que você quer visitar. Lojas especializadas, no meu caso, por exemplo, em gestante ou em bebê, que eu quero visitar para poder conversar, explicar o meu trabalho, para que eu possa atingir a clientela daquela loja. Então, a gente tem que ter tudo isso bem definido. Quantos ensaios por semana? Quantos clientes eu vou visitar? Quantas pessoas eu posso atender no meu escritório? Então, tudo isso você traça como metas semanais. Minhas metas mensais. Também, tudo baseado no orçamento que eu quero atingir. Quantos ensaios eu vou ter por mês? Quantos eventos eu vou ter por mês? Como que eu vou trabalhar com assistente ou não? Como que eu vou entregar esses trabalhos? Qual a velocidade de tempo com que eu vou conseguir fazer a entrega para o meu cliente? Então, tudo isso eu tenho como metas mensais. E aí, eu vou sempre tentando conquistar e aí sim, poder fazer um upgrade dessas metas. E as metas anuais são as mais difíceis. Por isso que eu falo, comecem pelas diárias e vão crescendo. As minhas metas anuais sempre são trocar um equipamento, trocar uma lente, fazer um upgrade no meu equipamento. E tudo isso vem desde as metas diárias. Quando a gente começa a ver as metas anuais como consequência das metas diárias, tudo flui melhor, tudo flui mais fácil e a gente consegue atingir os nossos objetivos com maior facilidade. E a última dica é tenha uma administração financeira pessoal bem feita, bem correta. Saiba quanto você custa, quanto custa o seu equipamento, quanto custa as lentes que você usa. Saiba quanto custa os investimentos que você fez até chegar ao seu nível de fotografia, ao nível de fotografia que você está hoje. E aí sim, traz-se um orçamento em cima disso e um planejamento financeiro em cima disso. Saiba que você tem que ter um capital de giro e um capital de reserva, onde você vai ter uma segurança caso aconteça alguma coisa com as suas lentes, com o seu equipamento, com o seu computador de edição. Então tudo isso tem que ser planejado para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável no caminho. Planejamento financeiro pessoal, administração pessoal financeira é o que vai te fazer alcançar os seus objetivos, alcançar as metas que você traçou. E com certeza é o que vai te fazer gostar mais ainda dessa profissão. Estou muito feliz por estar aqui nesse canal, estou muito feliz por estar cercada de colegas tão profissionais, tão capacitados e tão talentosos que vão poder trazer muito conhecimento para vocês. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, pode ter certeza que vem muito conteúdo bom, vem muita gente boa para falar para vocês. E deixa nos comentários dicas para próximos vídeos. O que vocês querem que eu fale, o que eu posso ajudar vocês com a minha experiência pessoal e profissional. E é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.